Web TV Redentor, transmitindo via internet Nascida em Madureira e falecida ainda criança, Odete Vidal de Oliveira é reconhecida por inúmeros fiéis que a ela atribuem numerosas graças. Nesta segunda-feira, 25 de outubro, data em que completa 74 anos de falecimento da serva de Deus, os fiéis recordam com carinho a caminhada de Odetinha. Seu exemplo perpetua durante o tempo e quem a conheceu testemunha sua vida de simplicidade e oração. Ela então tinha um amigo chamado Fernandinho, Fernando, porque ela não tinha ninguém para brincar com ela ali na casa de Dona Alice. Então ela disse, Fernandinho, vamos brincar de que sim? De celebrar, celebrar a missa. Você vai ser o padre e eu vou ser a irmã. Embaixo da escada, lá da casa, em Botafogo, ela então arrumou, botou mesa, botou toalha, botou... Só vendo como ela fez, porque ela imitava a irmã de São Marcelo. Do lado tinha o colégio São Marcelo. E ela, quando vinha do colégio Sion, ela arrumava assim, Helena, dá logo esse banho e eu vou lá para o colégio. Aí ela disse, tá bom, vai fazer a travessura lá? Não, vou conversar com a irmã da sacristia. Quero ver como é que ela prepara a missa, essas coisas todas. Aí ela foi e disse assim, Fernandinho, irmã Aparecida, irmã Aparecida, eu posso ficar aqui um pouquinho, vendo como a senhora faz? Aí com o trabalho, eu disse, tá, tá. Olha aqui, eu queria falar um segredo para ti. A hóstia, você me deixa dar beijinho toda a volta, porque vai consagrar amanhã, né? Então o nosso senhor vai consagrar esses beijinhos todinhos que eu dei, para fulana, para belucrana, tudo assim. Tipo, maravilhoso, né? Dona de uma fé viva e confiança inabalável no senhor, Odetinha rezava o terço diariamente e ia à missa desde muito pequena. Seu exemplo inspira os católicos. Além da oração, Odetinha praticava a caridade, oferecendo roupa e comidas aos pobres. Eu já contei várias vezes a respeito da feijoada que Madrinha dava aos sábados, né? E dava em prato fundo. E não tinha mais prato fundo, só tinha um prato raso. Chegou um atrasado, né? Ela servia com aventalzinho, né? E o cara não gostou, porque era prato raso e cuspiu no rosto da Madrinha. E ela veio correndo com aventalzinho, limpou, disse, Mãezinha, doentinha, pobrezinho, perdoe ele, Mãezinha, perdoe. Então, eram os ensinamentos que ela nos ensinava, sabe? Sobre a caridade. É incrível. Nascida em uma família de classe média alta, Odetinha estudou no tradicional colégio Sion e fez primeira comunhão no colégio São Marcelo, da paróquia Imaculada Conceição. A mãe, Alice Vidal, chegou a ser condessa pontifícia. Apesar da condição social favorável, Odetinha nunca foi uma criança soberba. Bom, Odetinha era uma menina normal. Acho que o maior ilogio que eu posso fazer era ela. Porque não era uma menina que vivia no mundo da lua, vendo coisas extraordinárias e querendo falar coisas bonitas. Não, era uma menina normal, brincava e era rodeada pelas colegas, era quietinha, era cumpridora dos deveres. Mas não era uma menina que se destacava por fazer coisas extraordinárias. Mas agora, depois que ela morreu, no ano seguinte saiu a vida dela escrita por um padre. E aí sim, nós vimos que ela tinha uma piedade muito grande, que aos cinco anos ela já dava aulas de catecismo. E que ela cuidava muito dos pobres, que ela pedia aos pais também para cuidarem dos pobres. Eles fundaram, inclusive, várias associações para atender aos pobres. Então, aí nós fomos conhecer mais Odetinha em casa, a vida dela. Mas no tempo do colégio, ela era uma colega normal. Odetinha morreu em 25 de novembro de 1939, tendo entregue serenamente a sua alma a Deus. Atualmente, seus restos mortais estão na Basílica Imaculada Conceição, em Botafogo, onde diariamente dezenas de fiéis prestam suas homenagens. Eu fui até a carteira da mestra e disse, mamãe, onde é que está Odetinha? Ela disse, Odetinha está no céu. Aquilo me golpeou, viu? Mas aí a gente guarda isso para a vida. Eu tenho certeza que ela está no céu. Está no céu mesmo. O título de Serva de Deus marca o início dos estudos para a canonização de Odetinha. A primeira etapa do processo é o estudo das virtudes e martírio. Esse é o processo mais demorado, pois é o momento em que a vida do servo de Deus é estudada minuciosamente. Ao terminar esta etapa, a pessoa é considerada venerável. Em seguida, é necessário comprovar um milagre ocorrido pela sua intercessão para que torne-se um beato. E por último, é preciso a comprovação de mais um milagre para que haja a canonização. Como que esse processo ocorre? Hoje, diante das normas da Congressão dos Santos, em primeiro lugar, ela é uma serva de Deus. Quer dizer, é atribuída a elas graças, a fama de santidade. Então, agora nós temos que verificar a pesquisa sobre as virtudes teologais e cardeais. Então, são 11 virtudes, onde nós já elaboramos todo um questionário, onde nós temos já uma lista de pessoas que serão convocadas. Elas vão nos respondendo a experiência que tiveram, conheceram, conviveram com ela ou com a família. E a partir dali, essas perguntas já são elaboradas de uma maneira tal, que as pessoas já vão nos dando a resposta, se você pode detectar essas virtudes. Terminando esse processo, onde esse número de aproximadamente 40, 45 pessoas vão responder, nós vamos fechar a primeira etapa, que é o processo canônico arquidiocesano. A nossa meta, se tudo correr bem, durante um ano. Odetinha vive através das obras iniciadas por sua família. A casa em que a mãe de Odetinha morou, por exemplo, hoje chama-se Lar São José e dá apoio a meninas carentes. Já em Nova Iguaçu, cidade onde a família de Odetinha também desenvolveu algumas obras, situa-se a ação social Alice Vidal de Oliveira. Eu conheci a dona Alice, eu tinha 7 anos, participava das ações sociais que ela fazia, todo mês de dezembro, com doações de roupas, sapatos, brinquedos. E eu com a minha avó, que também era voluntária da Zavo, que fazia curativos, de pessoas diabéticas. E meu pai, na época, era diretor administrativo da Zavo, voluntário também. Então eu ia para as ações sociais, ajudar a separar os brinquedos, dar para as crianças. E eu curti aquilo, sabe? Então eu cresci vendo essas ações sociais de dona Alice. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL